O programa de hoje, geralmente eu não sei como iniciar o programa, eu queria uma introdução mais massa, algo mais diferente, mas hoje, Paulo, a gente vai entrevistar uma pessoa que eu conheci agora há pouco e a gente vai saber a história dela, o interessante de você saber a história do pessoal é basicamente entender o que levou a seguir, porque o que leva uma pessoa a ser vereador, eu queria saber isso, eu não acordei de manhã com vontade de ir, vou ser vereador, porque vereador é cada lapada que leva, tu tinha coragem, Paulo. Ou dizer que, não, rapaz, vereador tem vida boa, ganha dinheiro, então eu vou ser vereador, será que é só isso? Isso é curioso, né? Será que é só aquele que é falador, conversador, simpático, com todo mundo, cumprimenta todo mundo na comunidade? O que é que está por trás disso? Não, parece que o pessoal só fala do clamor, ah, é muito bom, ganha muito dinheiro, mas será que isso é verdade? Não tem, parece que aqui no Brasil todo funcionário público trabalha pouco e ganha muito. É o Opinicast chegando a mais um episódio, você não esqueça, né, de seguir o nosso canal, de dar o seu like, de compartilhar, avisa aí ao pessoal, o programa está só começando, mas vai ser muito bom. Enfim, quem é o convidado de hoje? Filipe José. E aí, Filipe, como é que, como é que você está hoje? Está bem? Tomou café? Almoçou? E é o vereador mais jovem, inclusive, né, primeiro mandato também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo, obrigado, Lucas, dizer, primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui falando no podcast de vocês, dizer que é uma honra fazer parte desse momento e, de fato, a vida de vereador não é tão boa como o pessoal sempre diz. E eu costumo dizer o seguinte, quando alguém faz uma crítica dessa, eu convido para ele passar um dia comigo. geralmente, alguns vão, outros não vão. Hoje, por exemplo, foi uma correria para poder estar aqui, ter que organizar, antecipar algumas coisas, mas, graças a Deus, estamos aqui participando desse grande programa de vocês. É, eu queria aproveitar, muita gente sabe que eu sou funcionário da Câmara também, a gente talvez até nem entrasse nesse assunto agora, mas já que entrou, uma das coisas que o pessoal diz, né, por exemplo, vereador ganha muito, trabalha pouco, porque é basicamente duas reuniões só por semana, né, no caso de Caruaru, terças e quinta à tarde, e não faz mais nada, né, e na realidade não é bem assim, né, então se você pudesse até detalhar um pouco, né, como é o dia a dia, a questão das comissões, até mesmo o salário, né, porque uma fatia desse salário também é descontada? Assim, Paulo, como você bem falou, temos duas reuniões por semana, inclusive, até agora não faltei nenhuma reunião ordinária da Câmara, isso é um compromisso que eu tenho, se Deus quiser, quero cumprir, participar de todas as reuniões, temos as comissões, eu faço parte da Comissão de Saúde, da Comissão de Políticos para a Juventude e da Comissão de Ética Parlamentar. São três? São três comissões que eu faço parte e sempre tem reuniões, geralmente na quarta ou na sexta, dependendo do movimento lá da Câmara de Projetos, a gente é convocado para fazer parte dessas reuniões e tem toda a fiscalização que a gente tem que fazer por obrigação, por função nossa de vereador, fiscalizar a administração do município. Essa questão das comissões, as reuniões, é porque você falou aí sobre projeto, para explicar melhor para o público é o quê? É um projeto quando chega para ser votado ou do próprio legislativo ou do executivo? É um exemplo, uma honraria, por exemplo, um projeto de decreto legislativo para dar um título de cidadania, precisa passar na Comissão de Ética Parlamentar, para analisar se aquele cidadão de fato possui as condições necessárias para receber um título desse. Outro exemplo, um projeto de lei que atualiza um piso salarial dos agentes comunitários de saúde, precisa passar na Comissão de Finanças e Orçamento, precisa passar na Comissão de Saúde. E exemplos e exemplos aí que a gente pode dar sobre isso. Isso faz com que durante o dia as comissões estejam, diversas comissões estejam se reunindo e também esse trabalho de fiscalização de obras e a própria visita à comunidade para permanecer ouvindo as demandas da comunidade e procurando atender. Eu queria saber, e os outros... Isso, desculpa. Não é que eu queira fazer defesa porque cada um que fala de sua vida, mas isso de domingo a domingo, né? Porque na realidade o vereador não tem tanto privacidade, tanto descanso. Uma coisa que a gente não percebe, mas o vereador tem uma equipe. Como é que é a sua equipe? Porque geralmente a gente acha, ah, o vereador faz tudo, mas não. Tem equipe, tem equipa jurídica, tem tudo. Como é que funciona? Hoje a Câmara, a gente possui quatro assessores parlamentares, tem um chefe de gabinete e mais três que ajudam a desenvolver o mandato. Aí, basicamente, na hora de criar uma lei, como é que faz? Eu, particularmente, escolhi um chefe de gabinete advogado, que inclusive é o Luguí Barbosa, é advogado. Costumo dizer que é meu advogado, meu secretário e meu motorista, mas só recebe um salário para fazer tudo isso. Ele é multifuncional. Bom, bom. Conheço, conheço o Luguí, já estudei com ele, sei que ele é muito bom. É um bom assessor e deve ter sido um bom aluno também, né? Um bom companheiro de classe. Sempre foi, sempre foi. E um bom colega, senão você ia queimar ele lá agora, né? Não, não, não sou de queimar, não sou de queimar. Só um, só um, que quando eu encontrar, ele vai ver. Um pouco da sua história, salvo engano, ainda criança, quatro, cinco anos, foi percebido ali a vocação já para a política, né? Eu não sei se exatamente seria para vereador ou não. Que história é essa? Como foi isso? Na verdade, Paulo, eu sou filho de agricultor, né? José Antônio Barbosa e Antônia Maria de Figueiredo, lá de Serrota dos Bois. Meu avô, o Antônio Barbosa, era metido à política já, mas nunca se aventuraram a ser candidatos. Então, aí o filho dele, o Manuel Barbosa, que é meu tio, era cabo eleitoral, inclusive, de Leonardo Chaves, o grande vereador de Caruaru. Depois, ele se afastou um pouco da política. O outro irmão dele, um irmão dele, o João Barbosa, também se tornou cabo eleitoral e líder da comunidade, um dos fundadores da associação lá local. E, naturalmente, um filho deles deveria ter vocação para a política. Porém, ninguém se interessou. Coube a mim, já da última geração, o terceiro neto mais novo, voltando. De Antônio Barbosa, se candidatar a vereador em 2016. Visto que, em 2014, quando terminou a eleição que Dilma Rousseff foi eleita, eu fui convidado a me filiar no Partido dos Trabalhadores. Me filiei no Partido dos Trabalhadores e, em 2016, o PT me lançou candidato a vereador. Então, a gente foi candidato, teve 510 votos naquela ocasião. Não esperava ter essa votação toda. Esperava ter ali em torno de 100, 200 votos no máximo, visto que era muito difícil. Que é difícil, muito difícil ter votos. Mas, aí, graças a Deus, a gente teve 510 votos e fizemos um trabalho. E, em 2020, conseguimos candidato pelo PTB. E, graças a Deus, somos eleitos. E, nessa questão dos partidos, a primeira campanha, qual foi a maior dificuldade na primeira campanha? Estrutura de campanha que a gente não tinha. E falta de experiência também. Então, em 2020, eu tentei corrigir aquilo que eu não tive em 2016. E, graças a Deus, deu certo. E você, sempre... Porque, geralmente, para ser político, você tem que gostar de falar. Você gosta de falar, gosta de chegar em todo lugar, a cumprimentar todo mundo. Como é você? Eu acho que isso aí é da natureza da pessoa, entendesse? Eu acredito que você já nasce com... Isso é um dom que Jesus lhe dá. Que, no seu caso, você é comunicativo. Eu estudei lá no sítio Marimbão. Tive umas professoras exemplares. Professora Eliane com H até a segunda série. Depois, Eliane com E, terceira e quarta série. E elas sempre incentivavam a gente a isso. De lá, saí para estudar em Maniçoba. Que, aqui, eu abro um parênteses. Maniçoba não faz parte do distrito de Caruaru. É distrito de São Caetano. Mas, fui bem acolhido lá. Visto que a gente mora ali na divisa entre São Caetano e Caruaru. Então, todos os alunos dali tendem a estudar em Maniçoba. Então, eu estudei lá da quinta até o terceiro ano. Saí de lá formado no ensino médio. Fui para a faculdade. Por ironia do destino, fiz um vestibular. Pensando que não ia passar, mas terminei sendo aprovado no curso de História da FAFICA. Entrei em 2010 na FAFICA. Concluí em 2013. Fui pós-graduação em História do Brasil. E, nesse meio termo da história, coube o destino fazer um concurso ainda para a gente comunitário de saúde. Aí, fui aprovado, fui convocado para trabalhar e passei oito anos como agente comunitário de saúde. E eu também digo que o sucesso de ter ganhado a eleição também tem muito disso. A lida diária com a comunidade, onde você está vendo ali todos os problemas da comunidade. E isso contribuiu bastante também para a nossa eleição. Agente comunitário faz o quê? Eu, sinceramente, não sei. Agente comunitário de saúde, inclusive, que é uma área específica. Tem o agente comunitário de saúde e o agente comunitário de ademias. O agente comunitário de ademias é aquele que, geralmente, o povo conhece pelos agentes da Muriçoca. O que ia matar a Muriçoca. Mas tem todo outro trabalho de orientação. E esse não tem vínculo direto com as unidades de saúde. Ele anda no município todo. E tem o agente comunitário de saúde, que é o meu caso. A gente tem um lotado em uma unidade básica de saúde, um posto de saúde. A gente é responsável pela enfermeira-chefe ou pelo gerente daquela unidade. E a gente tem uma área específica para atuar. Eu, por exemplo, era agente comunitário de saúde de oito ruas, lá no bairro José Carlos de Oliveira. Ah, interessante. E na faculdade de História, o que lhe ajudou? O que você achou mais interessante na faculdade de História? Rapaz, na verdade, eu entrei como experiência. Tinha em 2008, quando eu estava no segundo ano, eu vi um aluno que estava se formando. No dia da formatura dele, fazendo o discurso. Eu fiz o vestibular e foi muito difícil, não sei o quê. Eu disse, quando for para o ano, eu vou fazer. Aí, no outro ano, eu fiz, inclusive, fui o único aluno da turma a fazer o vestibular. Então, a gente teve 100% de aprovação que eu fiz e passei. E aí, entrei na faculdade e fui vendo as coisas. E lá, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, que foi a minha, inclusive, depois minha monografia. Na graduação, foi o trabalho, o projeto de pesquisa sobre a transição da agricultura para sulanca na zona rural. Porque a minha comunidade viveu, vivenciou isso. Então, eu tive essa oportunidade de fazer o trabalho de casa mesmo. Então, eu fiz a minha monografia, inclusive, tirei nota 9. Inclusive, meu orientador disse que eu não tirava 10, porque eu escrevia muito errado. Se não, eu tinha tirado 10. Mas, tirei 9 e deve estar lá ainda nos anais da FAFICA, visto que a FAFICA, infelizmente, fechou suas portas. Mas, foi um trabalho do professor Kleber Fernandes, que foi meu orientador. Interessante, muito interessante. O Kleber que eu conheci, que ele é até cristão, evangélico, salvo engano, não sei se ainda é presbítero. Mas, é uma pessoa muito consciente, inclusive, nesse campo da política social e no campo da história. E eu queria até lhe provocar um pouquinho. A gente vai também retomar a questão do seu mandato, saber o que foi destaque, o que não foi, o que conseguiu, o que não conseguiu aprovar. Mas, antes de chegar nisso aí, na sua experiência no campo da história, como você descreveria, como você faria, dois alunos aqui, quem estiver lhe assistindo, compreender o que foi que aconteceu com o Brasil, dividindo por épocas. Por exemplo, a gente poderia fazer, tentar entender até 64, quando houve o golpe militar, acontecia uma determinada história no Brasil. De 64 em diante, que foi o período da ditadura, e inclusive depois, até a chegada de Figueiredo, digamos. E de Figueiredo em diante, esse período de abertura política, que se elegeu Tancredo. E, finalizando a história, com o quê? A gente poderia dizer, contando a história, que houve um retrocesso, porque o mundo dá volta. A chegada da extrema-direita, você entende que foi a extrema-direita ou não? Como você contaria essa história no aula? Paulo, veja só, a história está sempre em transformação. A gente não vai poder fixar nada. Então, isso tudo que você resumiu aí, resumiu muito bem da história do Brasil, o que é que acontece? São momentos que a história vive, e que não está só vivendo no Brasil. É um contexto mundial todo. Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui hoje, deve ter milhares ou milhões de pessoas fazendo durante o mundo. Porém, a cabeça da gente, muitas vezes, pensa que só está acontecendo aqui. Nesse momento mesmo, a gente está vivendo uma guerra. Que, graças a Deus, não diretamente, mas indiretamente, também nos prejudica. Então, é isso. A história, ela é um processo contínuo. Ela sempre vai estar em transformação. Talvez, daqui a 10, 15 anos, a gente esteja tentando analisar esse período de agora. Que agora, muitas vezes, não vai ter explicação. Só no futuro é que a gente vai entender. Quando os outros episódios históricos acontecerem. Uma pergunta. Na história do Brasil, nós temos grandes políticos. Qual teve algum que influenciou você? Por exemplo, a Vigetúlio Vargas e disse... Ah, por causa dele que eu decidi ser político. Como é que foi a sua escolha? Rapaz, veja só. Bom, cada um tem sua contribuição, né? Às vezes, a gente... Muitas vezes, o fanatismo... Ele agora está falando com o político mesmo. Muitas vezes, o fanatismo não deixa você enxergar aquilo que um fez de bom e o que fez de ruim. Você diz, mas rapaz, fulano não presta de nada. Fulano é bom em tudo. Não, não é assim. Cada um tem sua contribuição. Então, eu acredito que, principalmente quando você faz histórico, você começa analisando a história propriamente dita. Você vê, por exemplo, tem um Getúlio Vargas, como você bem falou. Pelo um lado, podia ser considerado totalitário. Mas, por outro, era democrático. Por outro, era populista. Então, tem um lado bom e um lado não tão bom. Agora, um lado bom para quem e um lado não tão bom para quem. Precisa ser analisado isso também. E quando você traz para os dias atuais... Ou, às vezes, uma determinada atitude ou postura negativa, ela vem como uma reação de algo que estava acontecendo. E mesmo que para uns não seja bom. Inclusive, eu fui questionado muitas vezes porque não declarava meu voto para presidente. E não declarei, não vou declarar. Por quê? Porque o cara dizia, não, Bolsonaro é bom, Lula não presta. E o outro dizia, não, Lula é bom, Bolsonaro é que não presta. Depende do ponto de vista. Depende de cada um. Por exemplo, tem a gente que queria que o Brasil continuasse do jeito que estava. Bolsonaro. Tem a gente que quer mudar. Tanto é que a eleição foi bem disputada, né? Até o resultado deu uma diferença pequena. E muitas vezes eu analiso isso que está acontecendo hoje de protesto e tudo mais. É o seguinte, estava bom para você. E porque está bom para você é obrigado a estar bom para mim? E vice-versa. Ou seja, tem que se respeitar a opinião de cada um. É, muito embora que em relação aos protestos não é só uma questão de opinião, né? Porque apesar de eles estarem protestando pela derrota ocorrida, né? E isso acho que não é nenhum problema reclamar, achar ruim e contestar e protestar. Quando passa a se defender uma intervenção nacional, quando passa a se defender, inclusive, o fechamento das instituições, que nesse caso seria Congresso, Senado, as câmaras municipais, tudo, você está desconstruindo algo que levou tanto tempo. Aí passa do respeito, mas até não tiro o respeito dos outros. O limite no Estado democrático é a democracia. Não adianta você tentar defender outra coisa que não seja a democracia. E na minha opinião, eu acho muito sério. Na minha opinião, o STF deveria reagir com mais pulso, porque tudo que é contra a democracia atinge. Não podemos sofrer ataques sobre a democracia. Não estou dizendo que tem que defender um lado nem o outro. É mais a questão de defender as instituições que custaram caro para ser feito. Foi vidas que foram perdidas. Foi a custo de muitas vidas que se instaurou essas instituições, se fortaleceu e tudo. É muito importante defender. Vamos voltar um pouquinho para a questão do mandato do Felipe. Basicamente, as recorrências internas, requerimento, projeto de lei. Temos requerimento, projeto de lei, temos indicações. E indicações. E requerimento legislativo. Em relação a homenagens, que na minha lembrança, eu acho que você não chegou fora voto de aplausos a ofertar medalha para alguém, o título. Fizemos dois títulos de cidadania, ainda falta entregar eles, mas a gente fez sim. E medalha... Medalha ainda não, mas a gente está estudando algumas para fazer. Certo. Mas você tem, eu tenho até de público, um elogio para dar por isso, porque a princípio, a impressão que dá é que você não quis homenagear ninguém. Mas existe um debate interno lá, que inclusive reclama desses vereadores que dão homenagem em excesso. Tratando da homenagem, inclusive, de uma forma vulgar. Então, não é assim, 8, 10, 12, 15 títulos, 15, 20 medalhas, é um desperdício. Não que a pessoa não mereça, mas que tem normas, tem critério, e talvez você esteja sendo zeloso em relação a isso. Eu acho que a questão de homenagem, tem várias pessoas que contribuíram muito para a história do Caruaru, e que merecem, eu não vejo como problema essa questão de vários títulos de homenagem. Eu acho muito interessante, porque todo mundo que trabalha... Mas é o excesso, Petro, que se questiona lá. Entendeu? Por exemplo, ele, você vai ver, nesse período que a gente vai estar entrevistando os vereadores, ele tem, digamos, dois homenageados. Aí tem outro vereador lá com dois anos de mandato, que pode ter dois ou três homenageados. Aí são 23 vereadores. Tem homenageado que tem 5, 6, né, vereador. Tem 5, 6 homenageados. Você vai trazer vereador aqui que ele quer homenagear 20, 30. Então é no sentido de excesso, né? Ah, tem vereadores que estão fazendo basicamente o mandato, homenageando pessoas. Então não está fazendo o papel deles. É, e buscar um equilíbrio, né? Na realidade, é ter um certo critério. Isso é uma questão de debate interno da casa. Vamos deixar que eles resolvam isso hoje. É melhor. E lá, como é que é o dia a dia, o bastidor de um vereador? Basicamente, você já sei que é muito trabalho, mas eu quero saber mais detalhadamente. Porque, inclusive, no seu caso, você não deixou de ser agricultor, não é isso? Eu convido você para participar um dia comigo do dia de vereador. Aí depois você vai fazer uma gravação dizendo como foi. Vamos, vamos sim. Eu já tive uma experiência, porque eu fui entrevistá-lo logo no início do mandato, e ele mostrou que realmente a rotina dele é praticamente a mesma, né? Claro que tem ajustes, mas, ou seja, se acrescentou obrigações. Assim, quando eu, dia 15 de novembro de 2020, quando a gente ganhou a eleição, no dia 16 eu votei a ser agente do comunitário de saúde. A gente se afasta três meses, mas no dia acaba. No dia da eleição acaba, o afastamento você volta no outro dia. Eu tinha como ficar com os dois, porém, eu não quis, porque ia acumular mais uma função. Eu não sei como é estar vereador. Então, eu tirei uma licença sem vencimento na prefeitura. Estou afastado da função de agente do comunitário de saúde e estou como vereador. Porém, eu tinha também a função de agricultor. Não exerço, assim, diariamente, mas tenho que ajudar meu pai. Apesar de estar casado lá, quem manda é meu pai. E você mora naquela área, né? Que é a área rural, que tem plantação, que tem gado, que tem criação de animais. E está no sangue a história de agricultor. Quem nasce agricultor vai morrer agricultor, certo? Então, aí a gente está nessa rotina de agricultura, de mandato de vereador e ainda articulando também, muitas vezes, com os agentes comunitários de saúde, como a gente depois pode falar também. E na questão de agricultura, vocês fazem alguma plantação específica? Como é que é? Eu queria entender. Veja só, lá a gente produz macaxeira, milho, feijão, batata doce, uma hortinha ali para as verduras de casa, alface, coentos, cebolinha. E tem várias frutas, como manga, caju, laranja. E feição saudável, velho. Ah, entendi. E como é que foi a questão, quando você quis ser vereador, como é que foi? As pessoas da zona rural lhe apoiaram? Muitos quiseram... Veja só, o apoio à política da zona rural é um tanto quanto complicado pelo processo histórico também. A gente, muitas vezes, entra desacreditado. Por quê? Lá na minha comunidade, no ano 2000, foi a primeira vez que uma pessoa de lá se candidatou. Ele teve 288 votos, se eu não me engano, no ano 2000. Aí desistiu, não quis mais. Em 2004, entrou outro. Ele teve 417. Em 2012, entrou outro. 300 e um pouco. Aí, quando foi em 2016, o Jaelso Barbosa, que inclusive é meu primo, filho do Manuel Barbosa, que eu falei agora, chegou para mim e disse, ah, por que tu não tem candidata em 2016? Eu disse, ah, não sei. Aí, ele tinha vindo de São Paulo, tinha participado lá do movimento grevista com o Lula e tal, e a gente terminou indo para o PT. E, quando foi em 2016, a gente, como eu já falei, a gente entrou candidato e teve 510 votos. Muitas vezes, a gente é desacreditado pelos outros que não conseguiram. Só que é o que a gente fez. Fomos procurar saber se os outros que tinham sido candidatos iam ser candidatos novamente. E sério que não. Mas também não apoiariam outra pessoa do lugar. Foram apoiar candidatos de fora, mas tudo bem, a gente respeita sem problema nenhum. Faram para mágoa, alguma coisa assim. De jeito nenhum. E terminou que em 2020, a gente entrou novamente candidato. É, muitas vezes, acreditado por muitos, mas, graças a Deus, fomos eleitos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos dar uma olhada nos requerimentos, né? Ele, enquanto vereador, né? Quais os requerimentos, para entender um pouquinho, assim, a atuação, os campos que ele beneficiou mais, se ele beneficiou mais o trabalhador do campo, o pessoal da zona urbana, que segmento. Aconteceu isso no seu mandato? Veja só, a gente, no total, fizemos 369 requerimentos até o dia de hoje. Inclusive, isso pode ser visto no sistema da Câmara, no SAPL. Quem quiser olhar, está lá. Pode acompanhar seu vereador. Ou se não tiver vereador que votou, mas pode acompanhar todos os outros. Isso é também uma função do cidadão fiscalizar e acompanhar o trabalho dos legisladores municipais. Fizemos também 20 indicações. Projetos de lei foram 7. 4 emendas e 2 decretos legislativos. E, como falei, participei de todas as reuniões ordinárias. 66 presenciais e 92 virtuais. Visto que o ano passado, quase todo ano, foi feita virtual. Esse ano é que está presencial e semipresencial, é sistema híbrido. E a gente, Paulo e Lucas, fizemos, anotei aqui um resumo. Eu tenho um compromisso, como eu nasci praticamente na frente de uma associação. Eu costumo dizer que só não nasci na associação, porque minha mãe veio dar a luz aqui na Fusança, não tinha nascido lá. Visto que a associação é mesmo de frente da minha casa. Eu tenho um compromisso, apesar de muitos deles, ou quase todos, não terem apoiado a gente na eleição, tinha um compromisso de visitar as associações rurais do nosso município. Por quê? Em 2016 eu fui candidato, como eu falei, em 2017 eu fui convidado também a fazer parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. É um conselho onde junta todas as entidades rurais, todas as associações rurais e também algumas instituições que representam e ajudam o homem do campo, como por exemplo, sindicatos, o IPA, fazem esse conselho. Então eu fui convidado a fazer parte, como uma chapa, fui concorrer como vice-presidente. O presidente era o companheiro Edilson, do MST, que inclusive foi candidato em 2020, teve a mesma votação que eu, mas infelizmente, por uma questão partidária, não deu para ele entrar. Então ficamos dois anos lá como vice-presidente. Em 2019, saí como secretário do Daniel de Pausanto, na presidência, fiquei mais dois anos. E agora estou no conselho também, representando a Câmara Municipal, pois a Câmara também tem duas cadeiras lá. Então uma das duas cadeiras sou eu que represento a Câmara nesse conselho. Então eu tinha esse compromisso e eleito fosse, ia visitar e tentar dar o apoio a todas as associações rurais do nosso município. Muito bem, então são destaques do seu mandato. Pode dar outra pincelada? Fizemos também, Paulo, visto que lá na comunidade que eu era agente comunitário de saúde, todas as ruas eram de terra. Conseguiu o calçamento? Graças a Deus, eu era agente comunitário de oito, fiz todas as solicitações e das outras todas, que no total deram oitenta e duas, lá na nossa, na comunidade de José Carlos de Oliveira e as adjacências. Mas graças a Deus até agora conseguimos duas, dois anos de mandato e vamos continuar buscando aí articulação. Requerimento das oito e duas já calçadas? Duas foram calçadas. Duas calçadas. Calçadas, que é a rua Reginaldo França e a rua Manoel Laurindo. Graças a Deus. Vamos buscar aí que as outras também sejam calçadas. Por quê? Eu costumo dizer, o pessoal das duas ruas estão alegres e das outras seis estão com raiva de mim. Porque foram calçadas as duas e as outras seis não. Mas vamos buscar articulação aí para ver se a gente consegue as outras também. Mas também fizemos recuperação lá de 22 ruas de terra, que quando chove, vocês sabem, a chuva arrasta e faz aqueles buracos, nem o carro do SAMU pode entrar. Então a gente conseguiu, com o apoio de algumas pessoas, a gente conseguiu fazer essa recuperação e está dando para pelo menos o carro do SAMU entrar. A gente também, Paulo, demos nosso total apoio lá na construção de uma garagem lá para a Associação de Serroto dos Buis, a PROBACA, que é a associação que eu nasci quase de frente. Também, com articulação aí com o nosso deputado federal, Fernando Rodolfo, esse ano, em janeiro, a gente conseguiu uma emenda parlamentar no valor de 250 mil. O Paulo Náez estava lá, fez a cobertura da entrega do carro-pipa, carro-pipa zero quilômetro, e está lá ajudando a comunidade. Graças a Deus, inclusive na última reunião da associação eu até disse isso, depois que o carro-pipa chegou, Jesus mandou chuva. Ele não trabalhou ainda, de graças a Deus, mas está lá. Outra coisa, Paulo, que eu tinha como compromisso era visita aos PSF de Caruaru, visto que eu sou agente comunitário de saúde e costumo dizer, da porta da casa do paciente até o posto de saúde eu entendo, saiu do posto eu já não entendo mais, mas até o posto eu entendo. Então a gente tinha esse compromisso de visitar todas as unidades de saúde do nosso município. Infelizmente não consegui todas, ainda mais visitamos mais de 30 na cidade e na zona rural. O mandato não terminou também, né? Está praticamente na metade das unidades, mas se Deus quiser a gente chega lá. E a gente busca, Paulo, ir no posto de saúde e procurar ver o que de fato está faltando na unidade, levar para o poder executivo para tentar ajudar. Então a gente vai na conversa, no diálogo e muitas vezes consegue resolver algumas demandas. Como é que está a sua relação, enquanto vereador, com o poder executivo? Está boa, graças a Deus a gente tem dialogado bastante com o poder executivo. Inclusive mando um abraço aqui para o secretário de governo, Lino, e para o prefeito Rodrigo Pinheiro. E a gente busca no diálogo solucionar os problemas, visto que o vereador é quem está mais próximo, né? Inclusive tem vezes até que parece que tem alguns secretários que ficam meio enciumados, porque quem está próximo de fato é o vereador. Mas quem resolve é o poder executivo. Então a gente leva a demanda e muitas vezes é atendido, outras vezes não dá para ser atendido naquele momento. Mas a gente também tem que entender que nem tudo se consegue fazer na hora que a gente quer. E hoje em dia, qual é a sua maior dificuldade como vereador? É um negócio que eu inclusive estou escrevendo um livro, e um dos capítulos desse livro é falando sobre isso. É a chantagem eleitoral. O que é a chantagem eleitoral? É aquele eleitor que você sabe que não votou em você, não vai votar, mas ele vem para lhe pedir de se você não me der eu não voto mais. Aí é complicado. Eu chamo isso de chantagem eleitoral. Vereador, tem que se acostumar a ouvir o povo, porque é toda hora. Eu, quando eu passo, vou lá conversar com o Paulo, vou lá conversar um pouco com o Paulo, eu sempre vejo duas, três pessoas, ó, vereador fulano de tal, vereador fulano de tal. Infelizmente, a maioria das pessoas que mais pede é a que menos faz. Aí outra coisa também, Paulo, que a gente tenta, como eu sou agente comunitário de saúde e estou só afastado, eu costumo dizer, eu não sou vereador, estou vereador, eu sou agente comunitário de saúde e sou agricultor. E sou professor, certo? A gente tenta dar nosso apoio aos agentes comunitários de saúde de combate às edemias naquilo que é possível. A gente está aí, graças a Deus, em 2018 foi aprovado um piso salarial escalonado, 2019, 2020, 2021 foi a última, que foi escalonado, mas tem a burocracia dentro do município. Precisa o poder executivo, assim que recebe o repasse federal, visto que o dinheiro que é pago ao agente comunitário de saúde é dinheiro federal que é injetado dentro do município e o município faz o repasse para os agentes comunitários de saúde. Precisa passar na Câmara e tudo. É um processo burocrático. Então, a gente articulou ainda em 2020, depois que fomos eleitos, já estávamos articulando para em 2021 ser pago o quanto antes. Graças a Deus foi pago. E quando foi o ano passado, tivemos a aprovação da APEC, APEC 22, que colocou agora o agente comunitário de saúde como piso salarial, dois salários mínimos. Então, isso foi uma vitória muito grande para a categoria, porque a gente todo ano necessitava que o Congresso Nacional dissesse, não, o piso salarial agora vai ser X. Então, agora está aí colocado o juntamento do salário mínimo. Então, assim que o salário mínimo aumentar, automaticamente o do agente comunitário de saúde também vai aumentar. Estamos agora na luta também pela insalubridade, que hoje é de 10%, mas a gente tem uma luta aí para que seja 20%. Estamos conversando com o Poder Executivo sobre isso. E também a questão do incentivo do 14º, que já tem município, que todo agente, como o município recebe também um 14º, que chama incentivo salarial. Não é obrigado o município fazer o repasse, mas já tem alguns municípios que fazem esse repasse para o agente comunitário de saúde. Então, a gente está na conversa aí, no diálogo. O município distribui para o setor, mas necessariamente não para o profissional. Exatamente. E o que vocês estão batalhando aqui nessa divisão. A gente está lutando que seja repassado. Já tem município aí, como é o caso do Recife, que faz 50% do repasse. Já era uma ajuda boa. Mas se quiser, os 100% melhor ainda. 100% geralmente, principalmente o Poder Executivo, é mais difícil. Principalmente, eu acho que uma das grandes questões é que também tem o piso de enfermagem, que eu acho muito interessante. Eu acho muito difícil ser aprovado. Por quê? Vários empresários dizem, se for aprovado, quebra. Se for aprovado, quebra. Eu não entendo. Eu acho que para... Eu não sei no seu caso, quando foi para apresentar. Para mim, toda PEC de aumentar salário, tinha que dizer, vai sair de tal setor, e já dizer, x mais x, dá esse valor, e não tem o que dizer. Ah, não posso pagar. Pode. Por aqui, por aqui, por aqui. O mesmo caso dos enfermeiros, infelizmente, é dos dentistas. Do agente comunitário de saúde é um pouco diferente, porque ele é um profissional do SUS. Ou seja, o valor tem que entrar no orçamento do SUS. Já o dentista e o enfermeiro, como é o caso do médico também, também tem o privado. Tem os atendimentos privados. Aí, está gerando esse problema todo, visto esse outro problema aí. Está entendendo? Mas, eu concordo plenamente. Pelo menos, dentro do sistema público, tem que vir o orçamento, já vem de lá, porque senão o município não tem condição de pagar. Ah. Área da saúde, área da educação, área rural, tem algum outro segmento que você conseguiu desenvolver algum requerimento, fazer algum atendimento? Futebol amador. Na área dos esportes. Futebol amador na zona rural. Eu também não era um jogador muito bom, não sou bom, mas eu costumo dizer, eu ajudei mais como vereador do que jogando. A gente está dando um suporte lá no time do Palmeiras, de Serrote dos Bois. A gente já, graças a Deus, com o apoio aí da prefeitura, conseguiu fazer a troca lá dos refletores, que estavam alguns queimados. e estamos ajudando lá. A gente consegue chegar com outros equipamentos para eles fazerem a brincadeira deles. Então, a gente dá esse suporte também, tanto ao Palmeiras como ao time da Portuguesa, que é um time que foi feito agora há pouco e está lá tentando ainda sobreviver nesse futebol amador, que é extremamente importante. Tira muita gente aí do mundo das drogas e etc. Interessante. Futebol amador é algo que eu gosto bastante. Eu já fui quase um atleta. Eu só parei por um detalhe. Eu era goleiro, levei 20 gols. Aí eu disse, rapaz, eu acho que é bom mudar a pressão. Só 20. Num jogo só? Num jogo só. Aí eu disse, rapaz... Era goleiro do Ibis. Se eu fosse do Ibis, eu estava jogando até hoje, porque o objetivo lá é perder. Então, estava bom. Eu garantia no mínimo 3, 4 gols. Eu joguei em todas as posições. Aí não deu certo nenhum. Botaram para ser treinador. Acabou numa briga esse jogo. Aí eu disse, olha, não dá certo para mim não. Deixa para lá, bota outra pessoa aí. Era para ficar só na torcida mesmo. E time, torce para qual? Rapaz, eu como caro aruense e de serrota dos bois, torço para os mais próximos. Depende de quem for jogar. Um exemplo, se for jogar central e esporte, eu torço pelo central. Mas se for jogar esporte e Corinthians, eu torço pelo esporte. Ah, entendi. Se for jogar Corinthians e Boca Juniors, eu torço pelo Corinthians. Não, eu não torço pelo Corinthians não. Eu sou torcedor de São Paulo. Por mim, o Corinthians tem que falir. Eu não gosto do Corinthians. Todo jogo é roubado. Eu só estou sofrendo porque são 10 anos sem um título. São Paulo, pelo amor de Deus. Ganha alguma coisa. Nesse caso, é melhor a gente torcer pelo Palmeiras, porque esse ano ganha um bocado de coisa. E no caso de Caruaru, subiu agora uma divisão, tanto o Porto como o Central. e tem o, não sei se é só site o nome, Caruaru City. Eita, Caruaru City. Então, são três aí no cenário para dividir o coração. E que eu vou torcer pelos três. Eu torço pelos três. Eu torço mais pelo Central. No Rominti, eu gosto mais do Central. Mas o Central aí com mais de 100 anos de história precisa, de fato, dar um título para a gente ficar alegre. É. O problema é a desorganização, porque infelizmente tem certas coisas no Central que chega... Você não olha, você só chora. Porque tem uma contradição, tem tudo único com estágio, tem tudo para ser o maior do Caruaru, torcer bem, captar bem, e está naquele negócio. Não sei nem como ganhar dinheiro. Deve estar devendo uns 60 anos, deve estar devendo todo mundo. A impressão que dá é que quem entra para administrar, não estou dizendo que é só essa pessoa, mas a impressão que dá é que é uma questão de gerência mesmo. não está sabendo tocar a coisa. Até porque houve época em que o time foi melhor administrado e trouxe melhores resultados. Então, tem alguma coisa errada aí. Teve outra coisa interessante, Paulo, que a gente conseguiu fazer no nosso mandato. Inclusive, foi o primeiro projeto de lei que a gente apresentou, que é o projeto de lei 8.767. E chegou a ser sancionado já? Foi sancionado. O projeto 8.767 tornou a lei 7.601, que é a Semana Municipal da Agricultura Familiar. A gente já tinha uma semana nacional, uma semana estadual e uma semana municipal. E a gente... A semana estadual e a nacional é no mês de julho. Porém, a gente trouxe uma questão local. Para a semana municipal, a gente trouxe para a semana que é comemorada o Dia de São José. Todo agricultor sabe disso. Um mês antes. Quer dizer, um pouco mais. Dia 19 de março, que é o dia de São José, é o dia de se plantar o milho, porque 90 dias depois vai dar 23 de junho, que é a véspera de São João, o dia de assar o milho na fogueira. Então, a gente trouxe essa... Então, puxou para março. É março. Não foi nem o mês. Eu pensei que era junho por conta do... Mas não, é esse período da... Inclusive, esse ano, a gente foi agraciado. A gente fez uma articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. A prefeita quis... A então prefeita Raquel Lira fez pela primeira vez... Isso foi agora em 2021? O projeto... Que foi sancionado? Não, foi em 2020. Sim. Em 2021. Então, a primeira semana que vai ser comemorada é... Foi esse ano, já em 2022. Ah, já houve uma comemoração. E a prefeita, visto que ela queria fazer a doação de sementes, de milho, sorgo e feijão, a gente fez a doação no dia 17, na quarta-feira, no meio da Semana da Agricultura Familiar. Dia 19, a gente foi tão agraciado, Jesus mandou muita chuva, e os agricultores já estavam com o assimento de milho para fazer o plantio. E no São João, quem plantou, lucrou, graças a Deus. Muito bom, porque é milho. Eu adoro pamonha, adoro uma canjica, só não gosto de maguzar. Mas, como é que funciona essa questão da plantação? Porque eu acho interessante. Do milho, começa muito antes, em março ou... E eu vou lhe dar um cutucão em relação a um segmento aí, que tem a ver com plantação. Inclusive, Lucas, eu queria até te convidar para a gente acompanhar esse processo de plantar o milho, de limpar, de colher, de fazer a própria pamonha. Porque muitas vezes o cara acha, e eu faço uma crítica até ao próprio agricultor, quando eu vejo um fazendo isso, eu reclamo com ele. Eu aprendi isso com um cara chamado Paulo de Juvenar. Ele diz o seguinte, a gente produz e depois reclama que está barato. Mas, quando a gente lucra, a gente dá as coisas. Ou seja, se dá, não tem valor. Como é que vai reclamar do preço? Aí, quando o cara diz, tem um milhinho lá de que tem, mas está bom de limpar. Que é para poder acompanhar o processo. Porque a espiga ali madura não chegou daquele jeito. Tem todo um processo de plantar, de arar a terra, de plantar, de colher, de pedir a Jesus para mandar a chuva. Tudo isso tem que acontecer. O milho não chega. Não chega para para a gente comer. Ah, entendi. Estamos na reta final, viu? Acho que mais uns oito ou dez minutinhos, não é isso? A gente já está encerrando. Só lembrando a você, não esqueça, de deixar sua mensagem, dar sua opinião. A gente tem dito desde o primeiro programa, você é livre para expressar sua opinião, mas, claro, também responde por ela. Então, isso não significa dizer que você tem liberdade para agir com agressividade, com desrespeito, ou para defender coisas que são indefensáveis. Mas, assim, a gente fica feliz, não sei se tinha mais alguma coisa aí de requerimento, mas que seja importante, seja necessário pontuar, pontua e depois disso a gente já faz uma rodada de agradecimento. Veja só, a gente também fez uma homenagem, falando em homenagem à vovó Bebé, que era a dona Bernadette Alves, uma senhora, foi a primeira professora de corte e costura da zona rural do Caruaru, ela faleceu em 2020, e a gente fez uma homenagem, nomeou um posto de saúde lá em Lagoa de Pedra com o nome dela, a vovó Bebé, que foi um ícone, que é um ícone ainda na história da zona rural do Caruaru, então a gente fez essa homenagem a ela. Também fizemos, demos nosso apoio lá no curso de design de sobrancelha no bairro José Carlos de Oliveira. A gente teve a oportunidade de ajudar e teve algumas pessoas que fizeram o curso que já estão com o seu próprio negócio, ou seja, foi um negócio arretado lá para aquela comunidade, algumas meninas lá não tinham nenhum curso, então fizeram e já estão com o seu próprio negócio ganhando aí o seu dinheiro, que muitas vezes está ajudando aí dentro de casa. E também, Paulo e Lucas, com o apoio da prefeitura de Caruaru, a gente fez a troca de mais de 150 luminárias e a instalação de mais de 50 novas luminárias na zona rural. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que é um negócio simples, uma lâmpada, mas quem está lá no escuro, quando chega com a lâmpada, você vê a alegria daquela pessoa. Então, eu acho que a função primordial da gente é deixar o povo alegre. A gente não é palhaço, mas, e até sou, né Paulo? Paulo sabe aí, eu sou palhaço também, né Paulo? Mas, saiu no canal, rapaz, lá do blog, que o peço que deu de audiência foi fora de série. A questão da luz, eu acho muito importante na questão de segurança você sentir, porque é muito, aqui, aqui perto de casa, quando está a luz apagada eu já não gosto de andar, imagina na zona rural. É muito, é algo que tem que ser, é o mínimo que o cidadão exige, é o mínimo que o cidadão exige que, graças, que, graças aos seus requerimentos, o seu trabalho que está chegando, porque se for depender de outros, não chega. Realizamos também, tem as audiências públicas, exatamente isso. Realizamos também uma audiência pública foi muito importante sobre as condições precárias do IPA, da fazenda do IPA, que fica em malhada de pedra. É um órgão da administração direta do governo do estado, porém, a gente é fiscalizador do município, então a gente também pode requerer sobre isso. E a gente espera aí que a nossa governadora Raquel Lira, a partir de janeiro, tome ciência do caso e que resolva o IPA e a sede experimental aqui, a fazenda do IPA, que fica em malhada de pedra, durante muitos anos, inclusive eu falo na minha monografia sobre isso, prestou um trabalho essencial para o homem, para a mulher do campo. Mas de uns tempos para cá, vem se destiorando, então a gente fez essa audiência pública para tratar desse caso. Depois da audiência, fomos até a sede no Recife e lá é de dar inveja à estrutura que tem lá, então a gente não é melhor do que eles, mas precisa, pelo menos, estar parecido. Então, a gente foi lá, tivemos a oportunidade também na Assembleia Legislativa de falar com o presidente da Alep e a gente está buscando isso, então a gente espera que a partir de janeiro a nova governadora Raquel Lira resolva isso. Essa questão das passagens molhadas, principalmente agora nesse período de chuva, como é que ficou? Porque teve algumas localidades que recebeu também? A gente conseguiu, a gente chegou lá em uma, por exemplo, Lagoa de Pedra, é na estrada que liga Lagoa de Pedra ao Alto do Muro. Em fevereiro, eu acho, março do ano passado a gente chegou e eu me deparei com nove, eita, nove, fugiu o nome técnico agora, é o que monta a manilha, nove manilha. Estava lá jogada, olha essas manilhas, aí eu disse, não, botaram aí e nunca fizeram, já faz dois anos. Aí eu disse, mas rapaz, aí cheguei no bloco e falei com o secretário, eu disse, secretário, eu estava precisando de uma máquina para fazer uma passagem molhada. Aí disse, quem vai executar? Eu disse, eu. Aí ele olhou assim, eu acho que ele não acreditou muito. Aí você precisa do quê? Eu só preciso de uma reta escavadeira. Aí ele disse, ah, pô, tá certo, a gente manda. Aí mandou, aí... O material já estava lá. No dia que ele chegou, eu estava lá fazendo, até ele se espontou. Inclusive, eu venho a arrepio que chegou ele lá, chegou ele, Fernando Lucena e um diretor chegou lá na hora e a gente estava fazendo. Então, Fernando Lucena, que Deus o tenha, e graças a Deus está lá. Até eu disse, olha, é dura até se acabar, viu? Disse aos moradores, mas graças a Deus está lá ainda. Isso foi Lagoa de Pedra? Foi Lagoa de Pedra. E a de Exu? A de Exu foi esse ano já. Era uma boeira que estava lá entupida e estava danificando a estrada. Por causa de dois canos, a gente foi, conseguiu os canos, colocou, tapou, graças a Deus está lá ainda. Mas eu sempre digo, dura até se acabar. Acabou, se não dura mais. Muito bom. E o Felipe, rapaz, primeiro mandato, e apenas com dois anos, só com os dois primeiros anos do mandato, tem mais dois anos pela frente, já tem tido reconhecimento. Eu estava dando uma olhadinha aqui, tanto o Persona Pernambuco, que eu creio que já foi entregue, como agora o próximo, que vai ser, que é o de Expressão Pernambucana. Isso são reconhecimentos do seu trabalho e da maneira como você tem desenvolvido o mandato e, claro, também do conjunto, do legado da própria vida. É verdade. O ano passado, a gente foi surpreendido, eu nem esperava, com nove, dez meses de mandato, recebi uma ligação do Adriano, lá de Arco Verde. E ele disse, olha, está indicando você aí para o prêmio Persona Pernambuco. E a gente foi lá receber o prêmio. E esse ano, recebi a ligação também, agora, do Expressão Pernambucana, que se Deus quiser, dia 23, a gente está recebendo esse prêmio. Então, um agradecimento aí. Graças a Deus, a gente está sendo reconhecido. Muitas vezes, muito criticado, mas também, às vezes, reconhecido. Faz parte da democracia, faz parte do jogo. Você é professor também. Antes da gente encerrar agradecendo, qual grande lição você aprendeu na sua vida e que, não só para a gente, mas para quem está nos assistindo, que seria interessante guardar uma frase, um pensamento, algo que... Eu sempre digo o seguinte, aquilo que... é... o apóstolo Paulo disse lá na carta aos corintios, o amor prevalece. E aprendi um negócio arretado também na faculdade, que eu sempre digo ao pessoal. E aprendi que o professor Kleber, nunca diga nunca. Ou seja, é... Aquela criança que limpava mato, mas seu pai, hoje está vereador. E uma vez, eu fui até perguntar em uma rádio se eu não seria candidato a deputado. Eu disse, olha, veja só, da criança que limpava mato para vereador, eu estava mais distante do vereador para ser deputado. Não está, não. Mas, com tudo isso, eu quero dizer que nunca diga nunca. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Pois é, muito bom, né, Petro? Muito bom. É... É interessante ver como a história... A história dele é interessante porque sair agricultor, continuar, porque a gente percebeu nessa conversa que continua humilde, trabalhador, não mudou, parece... Aparentemente, eu não lhe conheci antes, mas parece ser a mesma pessoa que antes da política. É muito interessante conhecer pessoas assim e são políticos assim que a gente deseja que tenham mais, que ganhem cargos públicos e que trabalhem para o nosso povo, não é, Paulo? É isso aí. Aí, o programa de hoje foi com o vereador Felipe e espero vocês na próxima. Muito obrigado. Obrigado aí, gente. Obrigado também, Felipe, por estar conosco aqui nesse OpinaCast e nesse... muito especial, inclusive, né? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.